O corpo de bombeiros encontrou a mulher de 43 anos que desapareceu em uma área de mata na cidade de Braúnas, no Vale do Aço. Ela estava desaparecida desde domingo. O Anderson Damasceno está de volta com esse caso, Anderson. Pois é, Saulo. Depois de quase três dias de angústias, finalmente a mulher acabou sendo encontrada. Ela estava numa região de mata fechada na região de Braúna, no Vale do Aço. Ela foi encontrada bastante desorientada e também confusa. Por ser um local de difícil acesso e de mata, Saulo, os militares tiveram que usar cães farejadores para auxiliar na busca. E um desses cães, inclusive, é o Bono, que é daqui de Governador Valadares, e é bastante requisitado nesse tipo de ocorrência. Segundo o corpo de bombeiros, a mulher tem 43 anos e sofre de depressão. Ela chegou a ser vista na segunda-feira, um dia após o desaparecimento, mas ela teria retornado para essa região de mata, como vocês podem ver na imagem. Após o resgate, ela foi levada para uma unidade de saúde da cidade de Braúnas e recebeu o atendimento médico. Felizmente, ela foi encontrada viva e agora está passando, dando continuidade nesse tratamento, Saulo. Obrigado, Anderson, pelas suas informações. Boa noite para você e um bom descanso. 7 horas e 19 minutos, mudou, 7h20. Outro intervalo desta edição do MG Record, mas antes você confere comigo imagens do maior bairro de Governador Valadares, o Santa Rita. Na parte de cima do vídeo, o aeroporto, a iluminação do aeroporto Coronel Altino Machado e também um pedaço do Distrito Industrial. A previsão do tempo amanhã em São Domingos das Dores, no Vale do Rio Doce. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo deve ficar. Um pouco mais aberto, mínima prevista 20 graus, a máxima 32 graus até já.